O governo Sartori acabou de aprovar aqui na Assembleia Legislativa um aumento dos impostos, tanto ICMS, IPVA e também transmissão de heranças. Nós votamos contrários a essa iniciativa do governador porque ele penaliza o consumidor final. Nós vamos ter um aumento brutal no preço da gasolina aqui no estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, hoje de R$ 2,87 nós vamos para R$ 3,07. No preço final, significa um aumento de 7%. Por consequência, o próprio preço das passagens, por exemplo, deverão ser aumentados. E outros preços que acabam sendo impactados. Nós teremos aumento na energia, nas telecomunicações e, por isso, nós estamos contrários a essa medida. Se o imposto é seletivo e também progressivo, quer dizer, cobra de alguns produtos e aumenta de acordo com a capacidade de pagamento daquele contribuinte, nós até temos simpatia a esse tipo de aumento de tributação. Porém, o governo, que alegou isso no primeiro projeto, que criaria um fundo de amparo à pobreza, ele não estabelece que fundo é esse, que programa vai investir, muito menos distribui esse valor para as prefeituras dos municípios. Então, sobre impostos, nós lamentamos a vitória do governo, que não ganhou por causa da argumentação ou a comprovação de que isso vai equilibrar as contas do estado. Ele ganhou a partir da comoção. Ele se utilizou do parcelamento dos salários dos servidores, quando havia dinheiro para ele pagar em dia ou não repasse para os hospitais e para as prefeituras e, com isso, pressionou a sua base parlamentar aqui no Parlamento Gaúcho e fez aprovar essa medida. E o pior é que não parou por aí. O governo continua numa ofensiva agora de tentar privatizar a água através da nossa Corsã e a energia através da CE, do que resta ainda da CE. Ele quer acabar, concluir a obra iniciada lá pelo governo Brito, que tem uma receita única, aliás, nos governos do PMDB do estado. Aumenta impostos penalizando o consumidor final, privatiza e retira os direitos dos servidores. Tem vários projetos tramitando aqui dentro da Assembleia Legislativa que proíbem os governadores de reajustar salários e nomear novos servidores. Nós entendemos que não tem prestação de serviço público na área da educação, da segurança, da saúde, assistência técnica à nossa agricultura se não tiver servidores valorizados. Inclusive, independente do projeto do governo que esteja no momento, tem pessoas que se aposentam, tem pessoas, enfim, que precisam ser repostas suas vagas dentro do serviço público. Com a lei 201, o projeto 206 que o governo quer aprovar aqui no Parlamento, tanto Sartori quanto outros gestores estariam proibidos de assim proceder. É a primeira lei de responsabilidade fiscal em qualquer estado da nação. Seria o primeiro estado aqui no Rio Grande do Sul. A IEDA tentou aprovar esse projeto aqui, foi reprovado. Esperamos que a sensibilização das pessoas, a conscientização e a sua mobilização faça o governo recuar e nós façamos o povo vencedor aqui dentro do Parlamento Galuxo. e nós façamos o povo vencedor aqui no Rio Grande do Sul.